Doutora Marli Carolina Ferreira Bonini vai apresentar o tema Corpo e Depressão Doutora Marli Carolina Bonini, psicóloga, diretora e coordenadora do Instituto de Gari Presidente Prudente, psicoterapeuta corporal Boa tarde a todos É um prazer enorme estar aqui Quero agradecer ao Christian, ao Alfonso que provavelmente está chegando daqui um pouquinho E dizer para vocês que quando eu comecei a pensar na palestra Para vir aqui trabalhar nessas práticas integrativas com a fisioterapia Eu comecei a pensar também no meu processo histórico dentro da psicoterapia corporal Então eu vou conversar com vocês hoje a respeito da prática da psicoterapia corporal Que é uma prática que vocês fisioterapeutas também podem participar Ou também podem fazer uso dessa psicoterapia Enquanto terapeutas corporais E assim, a minha vida, na primeira palestra Quando o Wallace estava falando Ele disse dessa questão de nós cuidarmos do cuidador Na verdade é bem isso E aí eu fui me dar conta de que desde o momento que eu entrei em contatos Com a psicoterapia corporal ou com a análise bioenergética Eu vi a importância de se tomar consciência E de se tomar com cuidado do nosso corpo Porque o nosso corpo é a nossa casa e a nossa moradia E o que ele disse, veio muito de encontro Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim Então isso vocês tem que pensar seriamente a respeito Porque essas questões de doenças Elas realmente estão atacando cada vez mais nós cuidadores Mais ou menos isso Então desde que eu conheci a psicoterapia corporal Eu também me envolvi muito com as práticas da fisioterapia Desde Wolf, RPG Enfim, fui crescendo um pouquinho E depois praticando um pouco isso E quando eu vim para a Presidente Prudente Eu comecei meu trabalho americano Quando eu vim para a Presidente Prudente Alguém me disse Da microfisioterapia Da terapia manual E aí eu fui conhecendo É por isso que eu estou aqui hoje Porque eu fui tanto Nelizão Tomé Me veio para crer Mas foi muito bom Porque eu aprendi e vi que isso realmente é algo muito importante para a nossa vida Então eu tenho muita simpatia pelo trabalho de vocês E gostaria de apresentar agora a análise bioenergética E gostaria, quem sabe, que vocês também criassem simpatia com a psicoterapia corporal A partir de então Porque são práticas integrativas de extrema importância para o nosso trabalho Então eu vou estar falando com vocês hoje O corpo e depressão na visão da análise bioenergética Principalmente dois criadores Que é o Ellen Reich e Alexander Cohen E como o Cristian disse Eu atendo no Instituto Ligar e em Presidente Prudente Nós temos sede também em americano Vou colocar para vocês da seguinte forma Como que surgiu? Da onde nós chegamos? Nós chegamos Nós existimos em função da primeira hipótese Da primeira posição psicanalítica freudiana Onde Freud fala de vários princípios Como vocês já conhecem, já ouviram falar Freud é famoso, Freud explica Freud isso, Freud aquilo Pois é Mas Freud dizia também Da questão libidinal Ele foi o primeiro a dizer Que nós tínhamos uma energia interna Que era a energia de vida E ele chamava isso de energia libidinal Ele também disse, antes de tudo Que o ego é um ego corporal Mas ele não desenvolveu praticamente Não esplanou mais a questão corpo Depois, dentro dessa questão do Freud O Reich estava fazendo medicina E se deparou com os conceitos de Reich Principalmente do conceito da energia libidinal E ampliou fortemente esse conceito de energia Que hoje a gente acredita Que a física quântica toma conta Ou nos fala um pouco desse processo Mas Reich fez toda a investigação A respeito dessa questão energética E ele dizia também Ele chamou essa energia de energia de orgulho E depois, mais pra frente Ele descobriu Que essa energia está tanto dentro Como fora Como também foi dito um pouco hoje Na palestra de manhã Então, essa energia Ela é existente E quando ele pesquisou Ele viu que essa energia Só fez um livro, gente Era azul Quando ele fez as pesquisas Ele disse assim A energia É uma energia azul Quando Prefiro passar pra alguém Passar pra mim Quando ele chegou Quando os astronautas Chegaram na Lua Eles olharam pra Terra E disseram A Terra é azul Então, foi uma grande descoberta Do Reich nesse sentido Na questão de energia Ele também introduziu O que é bastante interessante pra vocês É por aí que nós vamos pegar O conceito de leitura corporal Freud falava de corpo Mas não atendia no corpo Reich passou a atender Olhando para o corpo E criou o toque E a respiração dentro do processo Da psicoterapia Antes Freud não dizia disso E encontra Logo em seguida Vem o Alexander Loi Que é o autor O autor da análise bioenergética O que é bioenergética? É uma energia biológica Então ele pega Todos os conceitos De Reich E inclui Os exercícios corporais Pra também trabalhar Esses bloqueios Da leitura corporal Que Reich Havia lhe falado Então ele amplia O conceito do Reich Introduzindo exercícios corporais E essa prática de exercícios corporais Vocês podem praticar Ou vocês forem pesquisar Encontrar Bem Tanto pra vocês Quanto pro trabalho de vocês Isso é bem possível Nós vamos ver isso mais a fundo Então E a diferença Dentro da questão Tem muitas coisas chamadas Hoje em dia de bioenergética A análise bioenergética Criada por Loi Vem dentro dessa questão Da psicoterapia Reichiana E Por que é a análise? Porque ela não deixa Os princípios analíticos Do Freud Então é um complemento Da análise Mais corpo Mais energia Então essa é O que nós chamamos De análise bioenergética Falta só um pouquinho E depois tem Daqui pra cima A gente chama de Neorreichianos Hoje eu estou fazendo Especialização em biossíntese Mas se seguem Por energéticos e pirracos Boice A queda Boice Era uma fisioterapeuta Pra quem quiser Psicólogo e fisioterapeuta Trabalhava com massagem Se alguém também tiver Curiosidade pra fazer pesquisas Fica à vontade E o David Boatela Que trabalha hoje Mais com os conceitos Da embriologia Psicoterapia e meditação Bom, vamos em frente Então o que é Psicoterapia corporal? É uma forma de psicoterapia Criada por Ellen Reich Que é orientada Para o corpo A tese fundamental É a integração Fisio-psíquica Isto é O que ocorre na mente Reflete o que está O que está ocorrendo Para começarmos O indivíduo e seu funcionamento Podemos partir Dos processos energéticos Do corpo Este é o símbolo Da psicoterapia corporal Onde ela parte Do princípio Mente, psique e ego Físico, soma e corpo E os seus processos energéticos Este é o símbolo Da biologética Mas Nós temos que pensar Conscientemente Que quando estou Lidando com o corpo De qualquer cidadão Do meu cliente Eu estou Fazendo exatamente A leitura De todos Esses processos E não só Mente Ou só corpo Então Este é um cuidado Interessante Que vocês Fisioterapeutas Devem ter Assim como Nós Cipólos Porque a gente Pode acessar Informações Extremamente Importantes E significativas Como nós Estamos vendo aqui A partir de relatos De cura De experiências De cura Relatadas No toque Corporal Ou retirada Da informação Do nosso corpo Então O grande Ganho Nosso Foi do Ellen Reich Que ele Teve Então Ele começou A ver Os seus pacientes E é uma observação Também Corporal Corporal Porque o corpo Fala Então Essa linguagem Corporal Que nós Tanto Utilizamos Hoje Ela é Vida Do Reich Para nós Terapeutas Corporais E a gente Sabe Que o nosso Corpo É a nossa História Então Nós Todos os Padrões De Andar De falar Enfim Tudo O que nós Fazemos Está registrado No corpo Com a história Da nossa Vida E não Separado dela E Como Como o Padre Falava Também Pela manhã Do mundo Como está A evolução O que a gente Sabe Hoje Das doenças É que nós Estamos Cada vez Mais Egoicos Nós estamos Vivendo um mundo Extremamente Narcisista Então Nós estamos Vincular Há uma Dissociação Na Narcísica Há uma Dissociação É o corpo Por isso Que hoje Dentro do trabalho De olhar o corpo E tratar o corpo Funciona Porque você Traz o paciente A entrar em contato Com ele mesmo Com a sua morada Com a sua casa Porque nós Estamos vivendo Uma dissociação Esse aqui é o principal Conceito Do Reich Que eu acho Importante Para vocês Que é os sete Segmentos De couraça E o que ele fala Que é couraça Couraça Para Reich É Nada mais Nada menos Que uma tensão Muscular Crônica E que todos Os traumas Que a gente vive Ou as fases De fixação Que a gente Passa Na infância Elas ficam Registradas No nosso corpo Principalmente Por camadas Musculares Crônicas Que aí ele coloca Os anéis De couraça Que ele coloca Ocular Oral Cervical Torácica Diafragmática Abdominal E pélvica Então são anéis De tensão Como se fossem Cintos Que vocês estão vendo aí Que apertam E vão Interrompendo O fluxo De energia Do nosso corpo Então vamos pensar No corpo Quando Um calodinho Quando nós vamos Chupar A água Do canudo Se esse canudo Se a gente apertar O canudo Ou não vai vir Água nenhuma Ou vai passar Apenas Um fio Pequeno Desse conteúdo Então é mais ou menos Isso Que fica Que provoca Esses anéis De tensão E eles não são Só assim Eles são Em 3D Eles são Em tudo Frente e verso Do nosso corpo É em anel Por isso que chama Anéis de coraça Se eu tenho Uma dor Que pode ser Uma dor Aqui Então você está Não só com a dor No olho Mas com toda Essa região Também Em bloqueio Por isso que muitas Muitas vezes Estou Com dor de cabeça Faço Massagem Crânio Sacral Ou faz A base E aí Melhora Essa dor Porque nós Trabalhamos Em anel De coraça Bom Vamos pensar Eu pensei Em um exemplo Para dar A criança Por exemplo Que tem Que está pequena Até um ano e meio Dois anos Aonde Chega o pai Muito repressor E fica assim Não chora Engole-se choro Fica quieto Então tá Então ele vai Engolindo Por quê? Porque Ele precisa Disso Porque se ele Continuar falando Ou se ele Continuar chorando O castigo Pode ser pior A punição Pode ser pior Então ele vai Aprendendo Como foi contato Aqui de manhã Com os macaquinhos Nós também Aprendemos A nos defender E as defesas Ficam Nessas Coraças Musculares E aí Nós Bloqueamos O nível De energia Então provavelmente Essa criança Vai ter Um bloqueio Na região Cervical Ou Ioral E vai ter Provavelmente Problemas Na fase De quando For por exemplo Para uma oratória Quando tiver Que explanar Ela chega Às vezes No consultório Reclamando De que Eu não consigo Falar em público Né Ou Eu tenho Muita infecção De garganta Enfim Uma infinidade De coisas Dentro desses Anéis Que curaça Pode acontecer E isso Reduz O nível De energia Passam Bloqueios No fluxo Da energia Do nosso corpo E aí Causa Então As famosas Coraças Eu queria Só contar Um caso Rapidinho Acho que é Transparência Que eu mais Vou ficar Mas o que Eu acho Interessante De uma Associação Que veio Com a Microfisioterapia Então eu Estava Atendendo Uma cliente Que tinha Questões Depressivas Por isso Que eu fui Pensar Eu fui pensar Em trazer Esse caso Porque ela Veio Mas ela Não veio Para mim Com a Questão Da depressão Porque ela Já tratava Com psiquiatras Há bastante Tempo Creio Que desde A infância Tomava Psicotrópico E ela Veio Para mim Com a Queixa De que Ela Não Conseguia Engravidar Ela Tinha Um problema O marido O marido Tinha Refeito Uma Vasectomia Porque Era o Segundo Casamento Dela E ela Não Conseguia Engravidar Aquele Corpo Me chamava Muito A atenção E a gente Foi Trabalhando Trabalhando Eu Eu sentia Que tinha um corpo Que queria Me falar Alguma coisa Mas que Ela Não Trazia Para Psicoterapia Isso Me intrigava Então O que Eu fiz Eu encaminhei Para a Microfisioterapia Que hoje Eu faço Muito Isso Esse Tipo De encaminhamento As práticas Integrativas Fazem parte Do meu Trabalho Bom Quando Ela Eu Peguei Data Por Data E fui Trabalhando Com Ela O que Essa data Quer dizer O que Aconteceu De verdade Nessa época Porque Eu queria Investigar Saber o que Estava Acontecendo Naquele Corpo Aí Tinha Perdas Tinha Uma série De questões Pelos nomes Técnicos Que vocês Utilizam Mas Eu fui Pela data Chegou Uma hora Que ela Ela chorou Compulsivamente Porque nós Trabalhamos O Reich Também Trabalhava Com toque Profundo E Buscando A Compulsão Os Movimentos Involuntários Do corpo Ela Pôde Ter Um movimento Involuntário Um choro Na barriga No abdome Imenso E disse Assim Para mim Eu preciso Te contar Uma coisa Apareceram Datas Que foram Os meus Suicídos As minhas Tentativas De suicídio Na adolescência É Mais ou menos Umas três Então Existia ali Um impedimento Para a gravidez Porque São dois Polos opostos Eu tintei Tirar Minha vida E quero Fazer Uma nova vida Existe Uma polaridade Um conflito De polaridade Que naquele Momento Quanto Quanto Ela Pôde Falar Ser Ouvida E chorar Chorar Era o choro Da barriga Era o choro Que nós chamamos Na psicoterapia Corporal De choro Que cura O choro Que escorrega Não cura O choro Que cura É o choro Compulsivo Que a gente Chama de choro Compulsivo Mas é um choro Que libera A tensão Bom Claro Não foi tão simples Assim Estou só Resumindo Mas Ela foi Decididamente Buscar tratamento Para fazer A fertilização Em vitro Quando estava Fazendo os exames Foi fazer o ultrassom E diagnosticou Que estava grave Foi uma emoção Muito grande Para mim Ainda só de contagem Eu me emociono Porque é um caso Bastante rico E que foi Eu acredito Muito Nessa união Da psicoterapia corporal Com a microfisioterapia Então só tenho a agradecer E compartilhar Dessa integração Bom Ou seja O que é importante Para todos nós Que trabalhamos Com o corpo Por saber Que toda a rigidez muscular Contém a história E a significação Da sua origem Não é só Uma tensão Não é só Com uma dor É mais que isso Muito mais Que isso É a história Da minha vida Quando ela é Dissolvida Não só A energia Liberada Mas também Traz à memória A própria situação Infantil Em que o recalque Se deu Então Eu acho que Esse é um resumo Principal Do que eu estava Querendo dizer Então O Reis Como eu disse Trabalhava com Respiração e toque profundo Quando ele foi Atender Loi Porque Loi Foi Tera Reis Foi terapeuta De Loi Ele chegou e disse Assim para o Loi Respira Ele disse Eu estou respirando Porque senão Estava morto Ele disse Põe a mão na minha barriga Quando o Loi Coloca a mão Na barriga do Reis Ele se assusta Por quê? É um outro respirar É um respirar De verdade Com as vísceras É a respiração Do bebê Quando ele nasce Sem nenhum trauma Ele respira pela barriga Ele respira pelo pé Ele respira pela mão É um respirar Então Ele produz Ele produzia Dentro da psicoterapia dele Essa respiração O que é mais importante aqui É que Ele vai dissolver Então A tensão muscular Começando pelos olhos E terminando na pélvice Seguindo aqueles conceitos Do anéis De coragem Que eu disse Ele trabalhava isso Rigidamente Hoje nós não trabalhamos Tão rigidamente Em cima dos sete anéis coragem Mas A perda da rigidez crônica Dos músculos Resulta em sensações físicas Como Sentimento de calor e frio Formigamento Boceira E um despertar emocional Então Muito de vocês Que ainda não estão atuando Mas vão atuar E muito de vocês Que já atuam Na prática clínica Eu queria te prestar Para que vocês prestassem atenção Principalmente quem faz Trabalha com RPG Quando vai estar lidando Com o corpo Pode vir Esse despertar emocional Às vezes vem um choro Às vezes vem uma raiva Às vezes vem uma tristeza E é importante Que se olhe Para esse tipo De conceito Não só Para o corpo Que você está Endireitando Porque é muito mais amplo Do que isso Muito mais Então Isso vocês vão ter Muito Encontrar por aí Então saibam A partir Ou Estudem E saibam Que a partir Mas se estão mexendo No corpo Pode vir Esses sentimentos Ele conclui Que essas sensações Eram devidas A movimentos De uma energia Biológica Liberada Então Por isso que veio O Loewen Falando da energia Biológica Ele pega Esse princípio Do Reich E acrescenta Na teoria dele Bom Ele também fala Do conceito De bioenergia Que para mim Fez muito sentido Quando o Afonso Foi dar aula Nos nossos cursos A respeito Do sistema Terposo autônomo Porque o Reich Já trabalhava Com o sentido De autorregulação Ele já dizia Isso na teoria dele E já trabalhava Com a questão Desta energia Da bioenergia De carga E descarga Tudo que nós Vamos fazer Na nossa vida Nós Usamos Esse movimento Que vem em ondas Então Também A palestra Do Wallace Hoje Me chamou a atenção Nesse movimento Porque ele diz Que a energia Vem em ondas E o Reich Já dizia também A respeito disso Então tudo que a gente Vai fazer A gente começa Com essa tensão Mecânica Vai aumentando A nossa carga Eu provavelmente Agora estou Nessa ponta E depois Vem a descarga E o relaxamento Mecânico Então nós Trabalhando Em cima Desse movimento Carga E descarga Nós começamos Outro trabalho Carga E descarga Uma prova Nós nos preparamos Então nós vamos Tensionando Na hora da prova Nós estamos aqui Depois descarregamos Então eu peguei Esse desenhinho Porque é mais ou menos Temos isso Tem que partir Do sistema nervoso Autônomo Simpático Para o parasimpático As doenças Que a gente vê Hoje Muitas vezes Inclusive a depressão A gente pode pensar Que tem muito mais Descarga Do que carga É o organismo E as crises De ansiedade Tem muito mais Carga Do que descarga O organismo Ou seja As duas formas Estão em desequilíbrio Aí a importância De a gente trabalhar O sistema nervoso Autônomo Que vocês devem Nesse conceito De carga E descarga De energia Bom O Alexander Loi Ele traz Os exercícios Para se trabalhar Carga e descarga Claro que ele também Se baseou Em exercícios Das questões Mais orientais Chinesas Japonesas Então o Loi Ele foi paciente De Reich Como eu já disse Ampliou o trabalho Corporal E introduziu Os exercícios Bioenergéticos Sendo O grounding A respiração Os exercícios Principais Da sua abordagem Então a respiração É algo que nos acompanha Nós temos Vários instrumentos Para trabalhar A respiração Dentro da análise Bioenergética Inclusive Um deles É um instrumento Que eu não trouxe foto Mas é muito parecido Com o barril Do Pilates Né E O grounding O que ele fala Do ground O ground Ele fala Como algo De centramento Enraizamento Estar consciente De mim Aterrada Das minhas necessidades No conceito De equilíbrio Interno E externo Estar consciente De mim E do meu corpo Ele traz o conceito Do ground De como a metáfora De como a metáfora Da árvore Uma árvore Que tem boas raízes Ela permanece Viva por anos Luz Uma árvore Que se você corta A raiz Ou ela não tem Boas raízes Ela não vai Ficar muito tempo Viva Então ele faz Essa metáfora Da árvore E coloca Eu queria trabalhar Com vocês Porque ele também Coloca o termo De vibração Que é um conceito Bastante utilizado Nós utilizamos A vibração Nós partimos Do pressuposto Do movimento Voluntário Do corpo Para o involuntário E nós acreditamos Que no movimento Involuntário Estão o desbloqueio Das tensões musculares E o desbloqueio Da emoção E isso Facilita muito Vir a emoção Dentro do processo Terapêutico Então às vezes A gente tensiona mais Para que venha O movimento Vibratório Nas pernas Dos pés Nas mãos Para poder produzir Hoje nós temos Um D.B. D.B. Trabalha com Grandes grupos Onde ele trabalha Na descarga Da emoção Através da vibração De pernas E pés Principalmente Utilizando A musculatura Do psoas Na liberação De traumas Ele está sendo Muito Chamado Para Por exemplo Traumas De guerra Naquela tragédia Que teve lá No Japão E tem dado Muito resultado Né Bom Eu convidaria A todos A falar Da bioenergética Assim Praticar um pouquinho Do exercício Como Ele aplicou A hipnose Me deu Uma Ideia De que eu Poderia Aplicar Com vocês Um pouquinho Do exercício Do grau Por que? Porque é um exercício Que vocês vão Poder aplicar No trabalho De vocês Antes Durante Durante E depois De cada Atendimento Quanto O Wallace Também Falou De manhã Na questão Da gente Se prevenir Quando está Atendendo Alguém Ou Uma patologia Que nos Remete De grandes Tensões Ou De alguma Forma A gente Vive Intensamente Nós Precisamos Nos Proteger Uma vez Eu já Comentei Isso Com O doutor Afonso E ele Fala Vocês Trabalham Com pacientes Em cima Da maca Onde Vocês Ficam Muito Expostos Né Esta Região Próximo Desta Maca Então Esta Região De vocês É uma Região Que vocês Têm Que Tomar Cuidado E Que Vocês Têm Que De Alguma Forma Proteger Né Então Isso Não É Uma Brincadeira É Um Fato Real Nossa Se a Gente Pensa Igual Alas Falou Que Essa Energia É Uma Energia Que Exercício Para Vocês Também Aplicarem Até Quem É Estudante Antes De Prova Ajuda Bastante Vocês Podem Ter Certeza Que Fiz Muito Grave Para Estar Aqui Agora Vamos Lá O Boitinho Vamos Tocar Sem Microfone Vamos Tocar De Pé Olha Se É Três Horas Da Tarde Mas Se Puder Pode Tirar Então Nós Vamos Ficar Com Esse Graal De Pone Então Nós Vamos Trabalhar Com Conceito De Graal De Deixou Aqui A Transparência Mas Eu Vou Explicar Mais Ou Mas Cada Um Vai Encontrar O Seu Porto Tem Muitas Que Precisam Abrir Mais As Pernas Outras Menos E Assim Vai Então Nós Vamos Colocar Os Pés Paralelos Mais Ou Menos De 20 A 25 Centímetros Seguindo O Dedão Tem Que Seguir Mais Ou Menos O Alinhamento Do Os Aqui Desse Então Tá E Aí Vocês Dobram Os Joelhos Coluna Reta O Peso Mais do Que Para Galvenhar Onde Vocês Vão Sentir A Coxa E A Candorrilha Né Tá Então Sentado Ali Vocês Vão Podem Fechar Os Olhos Respirar Um Rinho Inspira E Expira Vocês Podem Fazer Um Graude Inspirar Tudo Que Puder E Expirar Tudo Que Vocês Puderem Isso Hoje Nós Vamos Simplificar Mas Vocês Podem Ficar Nesta Prática E Vocês Vão Começar A Encontrar Um Equilíbrio Entre Inspirar E Expirar Isto É Muito Importante Isto E Aí Nós Vamos Trabalhar Agora Com Conceito De Carga Carga E Descarga Então Nós Vamos Estar Pensando Que Nós Estamos Podendo Fazer Um Exercício De Equilíbrio Do Sistema Prosto Ok Pode Abrir Os Olhos Entrar No Contato Passado Nós Vamos Fazer A Carga É Eu Vou Fazer De Uma Forma Muito Maior Mas Vocês Vão Fazer Menor Só Para Exemplificar Então Eu pego A Minha Carga Eu pego Embaixo Inspiro Embaixo E Trago Em cima Expirando Em cima Isso Inspiro Embaixo E Expiro Em cima Como se eu tivesse Com a raiz Lá Embaixo Pegando As vitaminas Desse solo E trazendo Para o meu corpo Inspiro Embaixo E Trago Em cima Pode ir Fazendo Eu vou Explicando Esse Movimento É um Movimento Antidepressivo Porque Aliás A pessoa A gente Aplicar A pessoa Depressiva Porque A pessoa Depressiva Está Sem Carga Então É um Movimento Que Traz Carga Agora Nós Vamos Fazer Um Movimento Parou Retorna A pessoa Ansiosa É muito Difícil Ficar Nesse Movimento É quase Que Insuportável Então Principalmente Na carga A gente Psicoterapeuta Corporal Atende Em pé E isso Pode servir Tanto Como um Exercício Como um Diagnóstico E Por exemplo A pessoa Que é Muito Ansiosa Pode fazer O exercício De descarga Que é Como se Fosse Uma Nuvem Negra Em cima Da Cabeça Então Eu Inspiro Em cima E jogo O ar Para baixo Depois Subo Calmamente Então Inspiro E Solto De novo Inspiro Lá Bem devagar Inspiro E Solto Por Por exemplo Esse Aqui Para quem Tem Enxaqueca É Muito Bom Porque É Uma Descarga É A pessoa Que é Muito Ansiosa Deve Fazer Mais Descarga Do que Carga Mas Esse Movimento Que nós Fizemos Agora Equilibra O corpo Como um Todo Então Se a gente Puder Fazer Isso Antes De Atendimento Pode Sentar Obrigada Obrigada E desculpa Por votar Conforto De vocês Vou aproveitar Nós Trabalhamos Descalços Nós Tiramos O sapato Para entrar Na psicoterapia E nós Trabalhamos Então Nesse Conceito Esse É Um Dos Exemplos Que o Bloem Trabalha Em Carga E Descarga De Energia Tem Muitos Outros Mas Vocês Vão Poder Buscar Isso Em Bibliografia Que Hoje O Google Traz Tudo Então Nós Trabalhamos No Conceito Do Grounding Alguém Que Depois Você Falou Da Atensão É Cliente Pode Ensinar Isso Ao Cliente Pode Deve O Grounding Pode Ser Aplicado Quantas Vezes For Necessário Uma Outra Coisa Que Eu Quer Colocar Para Vocês Vocês Podem Atender Seus Clientes Na Marca Em Grounding Então Vocês Vão Lá E Procur Atender Quanto Mais Vocês Conseguirem Melhor Quanto A coisa É Muito Muito Complicada Quando A gente Sente Quando O cliente Tem Uma Energia Que Está Nos Pegando A gente Começa A Tremer A A gente Passa Mal Às Vezes A gente Sente Anse De Vômito Depois A gente Fica Zonzo Quando Isso Acontece Faz O Teu Gra Coloca A mão No seu Plexo Solar E Se Proteja Né Isso Vai Te Ajudar Bom Então O Grounding Não é A gente Não fala Só Grounding Isso É um Exercício Que eu Estou Exemplificando Mas A gente Fala De Grounding Com o Corpo Quem Sou O Grounding Com a Terra Onde Estou O Grounding Com a Sensualidade Como Estou Nas Minhas Relações Sente As Sensações Corporais Com O Meu Psiquismo Como Estou Mesmo Identificada Com o Seu Corpo Ciente De Sua Sexualidade Orientada Para Prazer Então Nós Trabalhamos Com Graude De Olho Graude De Corpo Esse É o Graude Em pé Nós Trabalhamos Graude Sentado Graude De Deitado Então Tudo Nós Trabalhamos Com base Nesse Conceito De Noito Ok Junto Com o Processo de Respiração Sobre Energia A Quantidade De Energia Que o Indivíduo Possui Como ele A usa Irá Determinar E Refletir Em sua Personalidade Então Pessoas Mais Debilitadas Menos Energia A Respiração Está Diminuída O Apetite E o Impulso Sexual Debilitados Então A pessoa Depressiva Ela está Com Menos Energia Não Significa Que ela É Uma Pessoa Debilitada Mas Que Nesse Momento Ela Está Com Menos Quantidade De Energia E Pessoas Mais Vitalizadas Mais Energia A Respiração Flui O Apetite Normalizado E o Impulso Sexual Saudável O Organismo Vivo Só Pode Existir Se Houver Um Equilíbrio Entre A Carga E A Descarga De Energia Então Esta Coisa De Que a Personalidade Reflete Na Quantidade De Energia Que Eu Tenho No Corpo É Verdade Tanto É Verdade Que Vocês Já Se Depararam Quando Vocês Estão Perto De Alguém Que Diz Nossa Mas É Tão Pouca Energia Passo Mal Quando Fico Perto Ou Tem Uma Pessoa Que Muito Carregada Nossa Me Irritou Tão Com A Cesa Que Tava Essa Pessoa Então Isso É Real A Quantidade De Energia Que Nós Temos No Nosso Organismo É Um Pouco Símbolo Da Nossa Personalidade Esse É O Exercício Que Nós Acabamos De Fazer Então Se Eu Praticar Isso Eu Vou A Carga Descarga Funciona Como Uma Unidade Aumenta O Nível De Energia Libera Sua Expressão E Restaura O fluxo De Sentimentos Do corpo Isso Aqui É Muito Importante Porque É O Conceito Ideal Que Ele Fala Que Na Direção Quando Eu Respiro Em Cima E Solto Embaixo É A Direção Descendente É O caminho Para Prazer Da Liberação Descarga Que Aqui É Aquele Movimento De Liberação De Trauma Que Está Sendo Feito Na Panagia E A Direção Ascendente É O caminho Do Ego Da Razão Onde Eu Só Fico Na Carga Esse é O movimento Que O Loin Diz Que O Mundo Está Ou Dizia Porque Ele Faleceu Aliás Esqueci Dessa Parte O Loin Oito E Com Uma Energia Perfeita Fazendo Os exercícios De Bionergética Todos Os Dias E Morreu Como um Passarinho Sem Doença Nenhuma Então Ele é Exemplo Vivo Da Própria Técnica É Isso Que Eu Acho Que É Muito Importante E O Trabalho Do Graude Consiste Em Equilibrar O Movimento Pendular Carga E Descarga Na Hoje O Mundo Está De Que Forma Muito Mais Egoico Então Nós Estamos Muito Mais Carga Do Que Descarga Então Nós Estamos Não Em Sintonia E Não Em Equilíbrio Então Nós Temos Muito Medo De Cair Medo De 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 Que passa para o filho Que vai passando A falta de espiritualidade E o mundo sozinho O homem está buscando cada vez mais Se ficar isolado E ele diz que nós ainda não chegamos lá Mas estamos a caminho De apertar o botão da nossa existência Então é um livro Que ele escreve em 83 Falando do contexto Que a depressão seria hoje Uma doença Do século Então se vocês lerem o livro O corpo e depressão do loiro Vão ver que é um assunto extremamente atual E aí o grau de a proposta dele Pretende ajudar a pessoa a estar mais conectada Com a sua natureza Que sentindo-se mais segura Pode permitir-se ser mais espontânea E ter graciosidade Então esse termo Graciosidade ele usa muito No sentido de equilíbrio Equilíbrio físico Físico e mental A respiração Ele diz que é essencial Uma saúde vibrante Então não prender nossa respiração E emitir um som Ele dizia duas coisas importantes Tem um vídeo do Loin Que não deu tempo Não daria para passar aqui Mas ele começa a dizer Dois princípios básicos Comer e respirar Aí hoje de manhã Quando ele diz que nossa alimentação Está contaminada E nós não temos tempo Temos de respirar Nós vamos adoecer mesmo Então são dois conceitos Bem básicos Do Loin Então não prenda a sua respiração E emita um som Então nós trabalhamos dessa forma Emitindo um som Quando a gente traz a respiração Ou o cliente Estimulamos ele A trazer o som Na psicoterapia E respirar Significa Respiritualizar É muito mais amplo o conceito É me curar Me organizar E equilibrar Quando você libera O queixo A boca A respiração O desejo A busca Abre-se a alma Os exercícios Para alinhar O eixo do corpo E abrir o fluxo Da energia Através dos sete anéis Abrem-se os sete Centros energéticos Principais Então aí A gente busca O equilíbrio Do corpo E da mente E aqui é um resumo Do encontro Da psicoterapia corporal Com as doenças Do século XXI Poderia fazer uma lista Muito maior do que essa Então a depressão É uma das doenças somáticas Que hoje eu estou relatando Mas tem o síndrome do pânico Que também bate bem profundo Nos nossos consultórios Então eu acho que ele está Bem próximo As duas buscas aí E como nós trabalhamos Com tudo isso? Nós trabalhamos com Aprofundamento da respiração Com instrumentos Para desbloquear Principalmente O diafragma Aumento da vitalidade Graude de pernas Corpo Olhos Com melhor percepção Da realidade Aconização da autoconsciência Ampliação da autoexpressão E do autocontrole E relaxamento Então são essas técnicas Que nós trabalhamos Dentro dessa questão Das doenças somáticas Então aqui está o corpo Em depressão Em 1983 Como eu disse Esse é um livro dele Pelo qual eu me baseei Então eu trouxe para vocês O conceito de depressão Na questão energética Porque o conceito de depressão Qualquer compêndio de psiquiatria Vocês podem buscar E vocês vão ter Tudo lá Bonitinho Então ele fala Que a depressão É uma perda Da força interna Do organismo Comparada Em certo sentido Com a perda De ar De um balão Isso eu acho Muito legal Por quê? Porque a pessoa Eu fiquei pensando Em dar esse exemplo Para vocês Um balão De aniversário Está numa festa Muito bonita Enfeitando Depois do tempo Ele sai Vai para Tira ele E ele vai ficando Murcho Então ele vai ficando Murcho Vai ficando Envulgado Vai ficando Sem vida É mais ou menos Isso que uma pessoa Depressiva Sente Que ela era Super útil Super legal Estava Vivia Em festas Berlim E era super Ela era útil Na questão De ser Decorativa E tal E que nesse momento Ela não serve Mais para nada E o Noir fala Que essa energia Do corpo Ela vai esvaziando Exatamente Como um balão De fora Para dentro E essa energia Fica Amazenada Dentro do Plexo solar Mas numa carga Muito diminuída Então Esvazia Como se fosse Esse balão Sem contato Mais com a sociedade E como nós temos Que trabalhar isto Com muito cuidado Por quê? Se nós formos Encher Esse balão Com um ar Direto Ah, está lá Júca de anjo O que vai acontecer? Estoura Né? Porque a pele Está fina Um show Uma série de coisas Então nós temos Que pensar Que esse conceito De carga Descarga Ele funciona Funciona Mas para uma pessoa Depressiva Eu tenho que ir Com doses Homeopáticas Porque senão Ele pode sair Bem do teu consultório Hoje E amanhã Ele pode até Cometer suicídio Né? Então nós temos Que tentar Trabalhar com a depressão Enchendo gradativamente Com carga E trabalhando No fluxo De carga E descarga Ok? Nenhuma doença Dita Mental Essa é a grande sacada Do boi Também Muito comum Nós estamos dizendo Hoje Desde o início Desde o dia de manhã Nenhuma doença Dita mental Pode ser concebida Em separado Da doença física Assim Uma pessoa deprimida Está tanto física Quanto mentalmente Deprimida Corpemente Uma única unidade Os gregos já diziam Mente sã E corpo sã Se eu tenho Uma mente opaca Vou ter um corpo opaco Se eu tenho Uma mente brilhante Provavelmente Vou ter um corpo brilhante Como prevenir A depressão Ou sair dela Nisso Vocês têm Um grande trabalho Que eu acho que Ajuda bastante Que é recuperar E poder ajudar O cliente A recuperar A energia corporal Que é o primeiro E um passo No tratamento Da depressão Segundo O Alexander Lowe E procurar Fazer exercícios físicos Para favorecer O contato Com o seu próprio corpo Andar descalço Natação Yoga Capoeira Caminhada O nosso treino Internacional O Heimer É alemão Ele veio uma vez Por mês E no último ano Ele trouxe Uma informação Muito importante Que eles fizeram Lá na Alemanha Pegar um grupo De pessoas depressivas Que estavam Em tratamento Psicoterapêutico E um grupo De pessoas depressivas Sem tratamento Terapêutico E aí Eles fizeram Um exercício físico Para essas pessoas Sem tratamento Terapêutico O que aconteceu? Quem curou Mais rápido É duro falar isso Mas é grande verdade O grupo Que estava Em acompanhamento Físico Com exercícios Aeróbicos Curou A depressão Mais rápido Que quem estava Em atendimento Só terapêutico Então O exercício físico Aeróbico Cura Depressão E eu costumo Dizer para os meus clientes Que vem para o consultório Já lotados De medicação Não dá para tirar Gente De forma alguma Nem aquele caso Que eu contei inicial Que a moça queria engravidar Nós tiramos a medicação Definitivamente Por quê? Você vai informando O teu cliente Criando essa consciência Porque o depressivo Ele não consegue Às vezes Nem sair da cama Você fala Que o depressivo Vai caminhar Vai correr Ele sai do teu consultório E não volta mais Então você tem que Dar esse suporte Esse amparo Quando o caso É severo E grave Na questão Suicídio Precisa da medicação Não tem jeito Vai trabalhando E a gente vai dando Consciência De que o exercício Aeróbico Produce Eu costumo brincar Com eles Todas as linas Que seu corpo Precisa Você não precisa Tomar o seu remédio Para serotonina Para ganhar Serotonina Para ganhar Moradrenalina Cetitolina Mas o exercício Pode fazer isso Então ele tem que Ter essa consciência Por que ele toma Medicação? Porque às vezes Ele não tem consciência Que o que ele está tomando É o que está produzindo A serotonina Que isso tem efeito Para aumentar Para sair Que é a depressão Então o exercício físico A gente vai implantando Tanto na terapia corporal Devagar Exercício de carga Bater perna E tal E aí ele vai podendo Ver que isso melhora Vai melhorando E ele pode fazer Os exercícios físicos E ir diminuindo A medicação Mas o exercício aeróbico Pura depressão Bom E por que a gente Acredita isso? Porque o exercício Provoca Ou promove Contração E expansão No corpo físico Não só no físico Como no mental Lembrando que Físico e mental É uma única unidade Procurar respirar mais Com mais consciência Não é só respirar É respirar Com consciência Que é diferente Fazer terapia Para ajudar Na autoexpressão Dos sentimentos reprimidos E às vezes A busca pela terapia No início da depressão É fundamental Para que ele consiga Alcançar as outras coisas Então a tarefa Terapeuta Que é ajudar o cliente A encontrar seu caminho De auto amor E auto aceitação E desenvolver A fé em si mesmo Isso é uma coisa Vinda do Loi Que ele disse Que a pessoa depressiva É uma pessoa sem fé E ele chegou a essa conclusão Por quê? Porque quando a pessoa Está mais energizada Mais viva Até para ela Buscar se espiritualizar É mais confortável Ela perde a fé Em si mesmo Então ele não fala Só da fé espiritual Se bem que ele fala Que é importantíssimo Cada um ter a sua fé Mas que ele coloca Que a pessoa depressiva É uma pessoa Que está sem fé Inclusive fé em si mesmo Coloquei a questão Da espiritualidade Buscar se espiritualizar Para trazer Na sua fé Mesmo que tenha Crença Em alguma energia maior Para onde poder Firmar contato Com a vida E com o universo Então religião Crenças Valores Famílias Comunidades E trabalhos voluntários Aqui ele fala Que nós estamos Cada vez mais longe Da questão De poder fazer Passar disso De pai para filho Essas experiências Que nós estamos Perdendo Buscar a dedicação E orientação médica Em caso de depressões agudas Juntamente com todas As orientações Orientações anteriores Uma coisa que eu venho Aprendendo Que a prática integrativa E multidisciplinar É essencial Para que a gente Conclua E tenha um bom trabalho Que trabalhar O narcisismo Do terapeuta É muito importante De achar Que só a técnica De ele cura tudo Que só isso Vai salvar o mundo Então nós temos Que tomar muito cuidado Com isso Então é nesse sentido Que eu hoje Atuo muito Buscando Inclusive Nas práticas Que vocês Isoterapeutas Estão podendo Nos auxiliarem Muito com isso E aqui A gente está quase Encerrando Eu só coloquei Porque hoje O Facebook Nos ajuda muito Com informações Estão ficando Mas achei bonitinho Ele diz Essa é minha postura De deprimido Quando você está deprimido O jeito que você fica Faz muita diferença A pior coisa Que você pode fazer É ficar eleto E levantar a cabeça Porque aí você Começa a melhorar Então Se você acha legal Ficar deprimido Tem que ficar Então eu achei Muito legal Essa dica Porque É isso mesmo Mas aí a gente Tem que ajudar A pessoa deprimida A sair dessa posição Porque é muito difícil Para ir Então vamos lá E aqui É a pessoa Por quem eu Ainda sou muito Apaixonada Que é o Alex Sanderloi Embora ele tenha falecido Deixou muita saudade Tem eles Livros deles São todos De uma leitura Muito fácil De acesso Muito fácil Uma linguagem Não é rebuscada De fácil compreensão E ele coloca Que estar cheio de vida É respirar profundamente Mover-se livremente E sentir E sentir com intensidade Essa é a filosofia Principal dele Tem uma O último O último workshop Internacional Que ele participou Todo mundo estava esperando Porque todo mundo ia Todo mundo Ah esse ano é o último Esse ano é o último E todo mundo Queria ver o loiro Então ele fez o seguinte Ele estava dando a palestra Todo mundo esperando Que ele fosse falar Muito Ele mandou Pôr a música Aí colocaram a música Ele levantou E saiu dançando Dançou pela mesa Dançou Dançou Aí todo mundo viu Que ele não ia falar Que ele ia só cantar Até levantou também Começou a dançar E o pessoal da mesa Começou a dançar Dançou Terminou a música Aí ele sentou E disse assim Se tem uma coisa Que eu digo pra vocês É Mova o corpo de vocês Dance Que dança Que dança Que dança E cura Então é um movimento Que ele Foi a última Última workshop Que ele colocou Dentro dessa questão Aqui Bom Tô terminando Então nós temos O curso de formação E análise De energética E terapia corporal Que vocês Podem fazer É dado Tanto pra estudante Quanto pra pessoas Já formadas E área de educação Saúde Organização Todo mundo pode Fazer o curso Curso de É dado Em americana Cada Todo ano Deve ter E prudente É a cada dois anos Vocês receberam Um folder É um folder Antigo Que eu fiz em agosto Do ano passado Que começou a turma Mas O currículo Não muda A forma de dar O curso É a mesma Então tá aqui Eu costumo responder Meus e-mails Se vocês tiverem Duvidos Vocês podem mandar O que eles tem Ele sabe Que eu respondo Direitinho Então se vocês tiverem Bibliografia Forma Textos Vocês fiquem à vontade Podem me pedir E aqui estão Algumas bibliografias Que eu trouxe Pra vocês Que é o Canto em depressão Exercícios de Biologética Que eu acho Que é muito importante Pra vocês O grau de anatomia Da nossa Treino Internacional Ordila Que é tese De mestrado Dela E o anatomia Emocional Do Kellen Que muitos já devem conhecer Mas ele Eu peguei alguns livros Que podem ser útil Pra profissão E o trabalho De vocês Muito obrigado Quero agradecer O Christian Por essa oportunidade Que ele está dando Ao Afonso E a esse trabalho conjunto Que provavelmente A gente vai continuar Realizando E muito obrigado E muito ground E muita respiração A todos Obrigado 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 Obrigado